Sempre mostrando tudo que tem de novidade no meu estado, mas principalmente a Serra do Maranhão. Mas hoje eu estou aqui para mostrar um pouco também de Guimarães, desta praia tão linda. Estou aqui, curtindo o domingo, este lugar maravilhoso, onde tem muita gente, curtindo também a praia, muita gente tomando banho, mergulhando nesta água salgada aqui de Guimarães. Hoje é domingo, é um dia de lazer e muita gente está justamente curtindo este momento assim, por especial. Eu sou Jovem Newton, sou criador do canal Serrano Militoral. Gostaria de pedir para você que se inscrevesse neste canal, para que você também venha ver sempre as novidades do dia a dia, tá bom? Vou estar sempre postando algo diferente para você, tá certo? Quero pedir para você novamente, para você se inscrever no canal e para você também curtir, comentar e deixar o seu like, tá bom? Obrigado.